Chegou a hora Eu quero te encontrar, eu quero te abraçar Eu quero ver você no Batista Eu quero te encontrar, eu quero te abraçar Eu quero ver você no Batista Vamos levantar as mãos para o céu E agradecer ao nosso Senhor O colégio Batista é do povo de Deus Vamos levantar as mãos para o céu E agradecer ao nosso Senhor O colégio Batista é do povo de Deus Estou mais que vencedor Estou mais que vencedor Eu quero te encontrar, eu quero te abraçar Eu quero ver você no Batista Eu quero te encontrar, eu quero te abraçar Eu quero ver você no Batista